Primeiro de tudo, é preciso entender que não existe metragem máxima no Minha Casa Minha Vida. O que existe é um teto de valor que precisa ser respeitado. Então vamos supor que... Eu vou utilizar um exemplo prático aqui usando números, tá? Vamos supor que o seu cliente teve uma análise de crédito aprovada com um valor de 350 mil, que é o teto do Minha Casa Minha Vida do faixa 3. Beleza, conseguiu 350 mil. E o segundo passo agora é você pegar o valor de mercado do terreno e subtrair pelos 350 mil. Vamos supor que o terreno é de 100 mil. Sobraram ainda 250 mil para a construção. Você pega esse valor, deixa guardadinho ali, encontra o valor do cube da sua região. Vamos supor que é 2 mil reais por metro quadrado de construção, esse valor do cube. Você então pega aquele valor da construção que deixou guardadinho, 250 mil, divide por 2 mil reais e você vai encontrar então uma construção de 125 metros quadrados. Vamos supor que ele nem 간단 depende de安 station estava novas do cubo de esse valor. Vamos supor que ele não perdeu. Vamos supor que ele 처음 escolher o Eurovil e mais. Vamos supor gute planos de altura.